Fala galera, hoje eu vivo na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners All aqui no canal. Bom galera, hoje eu vou continuar falando aí, né, sobre as Desert Queens, tá? Eu já falei sobre a de água, vou deixar aqui até no card pra vocês, tá? Caso vocês queiram saber, runas e tudo mais, tá? O reviewzinho dela tá aqui no card. E hoje eu vou falar sobre a de vento, tá? É a... eu esqueci o nome dela. Mas é a Desert Queens de vento. Toma até ela, tá? Então antes de tudo, gente, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, tá? O seu like é muito importante aqui pro canal, pra eu poder ver, né, que vocês estão gostando aí dos envios, tá? Dos vídeos, tá bom? E também se inscreve aí também, beleza? Pra fazer o canal crescer ainda mais. Vamos lá. O nome dela é a Rator. Isso aí. Eu tava com o SecMatch na cabeça, que é a de voo. Tá tudo bem, vamos lá. Onde é que você pode utilizar a Rator, tá? É só um... um mini... é... um mini spoiler. Ela é muito boa em torno de RTA, tá? Então, já tendo isso em mente, como é que a gente vai runar ela. Deixa eu antes falar sobre as skills dela, tá? Quando você faz a... Quando você dá o Waking nela, ela ganha a Curace, tá? O que é bom pra ela. É... a Curace é muito importante pra ela, tá? Vocês já vão ver o porquê. A Lida de Skill dela é de resistência global, beleza? E isso pode te ajudar em alguns lugares. RTA principalmente. A primeira skill dela é a mesma de todas as... As Desert Queens. Ela ataca o inimigo e bota um debuff de ataque. Então, ela bota um... Um... Attack Break com... 80% de chance no level... 5, né? Ela full skill nessa primeira skill aqui. 80% de chance é bastante coisa, tá? Então, é bom botar essa skill aqui de full. Beleza? A segunda skill dela é um Strip. Ela tem aí... 75% de chance de tirar todos os efeitos positivos, né? Que tem no inimigo. E colocar ele dormindo por um turno. Essa skill, ela vai a... 100% de chance, tá? No level... Level 6, no caso. E aí, ela reduz o cooldown no level 7. Então, full skill também é boa. Essa skill aqui é boa. Estando full, tá bom? Então, é importante aí... Guardar bastante Devilman pra ela. Botar bastante Devilman nela. E a última skill dela... É uma skill muito boa de controle também. Ela reseta a barra de ataque do target, tá? Então, essa aqui é uma skill em área. Porém, quem você clicar... Ele vai ter a barra de ataque resetada. Vai a zero. Que também tira... É 30% de barra de ataque... De todos os outros inimigos, tá? E, inclusive... Ela coloca todo mundo pra dormir... Por dois turnos. Ela você vai usar em sete turnos. Se tiver full skill, são cinco turnos. É bastante turno. Porém, ela é bem roubada. Porque ela bota pra dormir, tá? Como é que você vai runar essa deusa aqui? Bom... Primeiro de tudo... Você tem que saber que ela tem que ser bem rápida. Tá? Então... Pelo menos eu boto uma speed na 2. Ou então... Uma HP com substatos bem altos de speed. Beleza? Ela tem que ser bem tanque também. Então... Runas de HP e de defesa são importantes pra ela. É bom que ela tenha aí... Uns mais de 20k de HP. Porém, se você tá... É... Aí no início do jogo... Tente deixar ela com... Com mais de 10k de HP. Porque ela tem o HP alto. Então é fácil de você... Escalar o HP dela. Tá bom? Colocando aí duas... Uma runa... É... Seis estrelas de HP. Acho que já chega já isso. Tá bom? Mas... Tenta deixar ela com pelo menos... Mais de 10k de HP. Mais lá pro... É... O finalzinho do jogo e tal, né? No mid, late game. Deixar com pelo menos... Mais de 20k de HP. Tá? Isso adicional. Beleza? E a defesa, o quanto mais, melhor. É... Speed. Ela tem uma speed base... Não é tão alta. Tá? 99... É... É... É bem... É baixa. Digamos assim. Então... Tem que botar bastante speed dela. Pra ela poder jogar antes. Tá? Então... Com que que eu vou runar ela? Dispair? Não. Porque... É... Ela já tem o controle. E a última skill dela não bate. Tá? Ela... Apesar de ser em área... Ela não vai bater. Não vai tirar dano. Então... Não vai procar... A desperta. Você vai colocar ela ou de violent. Pra ela procar bastante. Ou... De swift. Bem rápida. Eu aconselho aí... Se você tiver no... Com runas... Não tão boas de violent. Pra deixar ela com pelo menos uns 200 de speed. Vai de swift. Que é a melhor pedida. Tá bom? Quer aprender a desenhar do zero? Seja algum personagem de anime. Ou até um personagem novo. Da sua cabeça. Conheço o curso Desenhando Animes. Lá você vai aprender... A desenhar qualquer personagem de anime. Sem necessidade de copiar. Clique no link da descrição. E é... O offset dela. É... O Will. O Will pra ela. É a melhor pedida também. Porque ela... Não vai tomar o Death Break logo de cara. E não vai morrer logo de cara. Tá? Então... Bota o Will nela. Vai ajudar você... A sobreviver nesse primeiro instante. Tá bom? É... Ela tem que ter também... Junto com ela... Alguém pra estripar. Uma Praha. Uma Juno. Pra você poder... Estripar o inimigo. E ele... Ficar, né? Sem imunidade. Sem nada. Pra você poder deixar ela... Livre. Pra deixar todo mundo dormindo. Tá bom? É... Uns combos bons com ela... É você usar... As... As sucubus. Tá? Porque as sucubus... Quando elas batem... E o inimigo estiver dormindo... Nós não vamos acordar o inimigo. E elas também colocam... Pra dormir. Elas tem... Algumas skills em área... Que batem forte. Tá? Eu vou... Até deixar aqui... Mais pra frente... Fazer um review... De todas elas. Tá? Porém... Nesse momento aqui... Vamos focar na... 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 Você pode utilizar ela... Em RTA. Tá bom? Você pode... Ela é... Ela... É bem utilizada em RTA. Ela... Tira pra ela... Mas é pro controle mesmo. Tá? É... Você pode utilizar ela... Em... GVG... Arena... Também... Não é tão utilizada em Arena... Mas... GVG... Você pode conseguir utilizar ela... E você também consegue... Utilizá-la... Em Toa... Tá? Tanto Toa Normal... Quanto Toa Ard... A Toa Hell... Eu acho que também dá pra você utilizar... Tá? Ela vai reduzir barra... Ela vai controlar mais o inimigo... Então... Ela vai te ajudar bastante... Tá bom? Então é isso... Ela... Faz bastante coisa... Se você pegou uma RATUR... Muito bom... Ela... Ela é um personagem... Muito legal... Inclusive pra quem tá aí no early game... Porque ela vai te ajudar em Toa... Em Toa Ard... Aí... E você vai... É... Passar... Sem dificuldade... De... Alguns lugares do jogo... Tá bom? Cara... Botar pra dormir por dois turnos... É algo muito bom... Tá bom? Ainda mais quando você tem aí... É... As sucubos, né? Te ajudando... Te dando suporte ali... E batendo também... Ela vai... É... Brilhar bastante... Beleza? Então é isso... É... Se vocês tiverem alguma dúvida... Deixem aí nos comentários... Tá bom? Eu respondo a vocês... Tranquilo aí... E... Se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo também... Pode deixar nos comentários aí também... Que eu vou... É... Fazer o meu melhor... Pra poder fazer esse vídeo pra vocês... Beleza? Então valeu... E até a próxima... E até a próxima... E aí... A CIDADE NO BRASIL